Eu quero passar a palavra para o Leonardo Pessai. Bom, boa tarde a todas as pessoas. Queria primeiro agradecer o convite do fórum para estar aqui hoje, falando um pouco para vocês. Estou muito feliz. E dizer também que o que eu vou falar hoje aqui tem grande ligação com esse fórum. O meu segmento e as pessoas, as quais eu vou estar abordando hoje aqui na minha fala, sofrem na pele diariamente essa medicalização e essa patologização imposta. Não só da saúde, do poder, do poder para o médico, mas também da sociedade. Então, a minha fala aqui também no sentido de vocês sensibilizarem para entender que todos nós somos seres humanos e pessoas, apesar das diferenças e de tudo. Bom, mas antes de entrar na questão da temática que eu quero abordar, eu quero começar falando um pouquinho da minha área de formação. sou professor de educação física e dizer também que tem uma ligação, a questão da medicalização com o profissional de educação física, os professores de educação física. Muitos médicos encaminham as pessoas para nós, para profissionais de educação física, com esse intuito de cuidar, mas no sentido de a educação física ser um remédio. E, na verdade, nós profissionais, nós somos contra isso, porque a educação física, ela não é para ser usada dessa maneira. A educação física, a pessoa pode ser cuidada através do exercício, mas não é usada como remédio. Essa especialização, a educação física, ela é a única especialização na área da saúde que não necessariamente vai cuidar dessa pessoa doente, porque ela é a única área que cuida da qualidade de vida, quer dizer, ela evita que a pessoa possa vir a ter lá na frente alguma doença. Então, os médicos deturpam muito isso. A gente chega, inclusive, eu, inclusive, já recebi vários alunos e alunas que chegaram para mim com a série pronta do médico, ainda por cima que ele não manda no meu trabalho, sabe? Isso, a aula inteira pode fazer isso, pode fazer movimento tal, pode movimento tal, não pode. Então, assim, eu nunca vi ninguém interferir no trabalho do médico, mas eles querem interferir no nosso trabalho, sabe? Não só na minha área, como de todas as áreas da saúde, né? Mas a educação física, como tem ainda muito, sofro muito preconceito, por ser uma área que foi regulamentada há pouco tempo e tal, então, os médicos se sentem no direito, não só médicos, tá? Mas eu falo mais dos médicos porque eles têm esse poder de querer ter essa autonomia em relação à nossa profissão. Então, a educação física, ela não está aqui para curar, ela está para promover a qualidade de vida das pessoas. A gente trabalha na manutenção e na promoção da saúde, né? E não é com esse intuito de querer usar como remédio, e sim para evitar. A fisioterapia trabalha com reabilitação e a educação física trabalha com a manutenção da saúde, né? Então, é muito bom você trazer isso aqui, porque isso tem grande ligação comigo, porque é incrível mesmo como isso acontece. E queria pontuar isso porque é importante. A gente trabalha com a construção dos corpos, né? Com a construção dos corpos, com a manutenção da saúde e diversas esferas da área da educação física, que ela é enorme, né? A gente trabalha nessa perspectiva, não no intuito de curar, né? Então, queria deixar esse recado, que é importante falar isso aqui. Então, agora eu vou entrar mais no assunto que me propunha falar aqui hoje. Eu, hoje, vou falar para vocês do segmento da categoria LGBT, que é muito invisibilizado, que é a letra T, né? A categoria LGBT é destinada a lésbicas, gays, bissexuais, transsexuais e travestis, né? Então, eu vou falar desses últimos dois segmentos, que podem ser travestis, transsexuais e transgêneros. Toda vez que eu falar pessoas trans, eu vou estar me referindo a esse segmento da letra T, que são travestis, transsexuais e transgêneros. Então, quando nós pensamos no corpo, né? O senso comum parte de um princípio que existem apenas dois tipos de corpos, né? O corpo de homem, o cromossomo XY, o corpo de mulher, o cromossomo XX, né? Essa leitura biológica faz com que as pessoas trans fiquem à margem, né? E que suas identidades passam a ser deslegitimadas. Por quê, né? Quem é essa pessoa trans? A pessoa trans é alguém que, ao nascer, foi registrada, registrada na cesta do nascimento, com um gênero no qual ela não se identifica. Para exemplificar, um homem que foi registrado como mulher ao nascer, em algum momento da vida, seja na infância, adolescência ou na fase adulta, ela reivindicou o direito de fazer as suas... de externalizar isso e dizer que ela não é aquilo que um dia disseram para ela que ela era, né? Por isso que você tem os homens transexuais, as mulheres transexuais, as travestis e as outras identidades trans, que não são só essas três, mas eu vou focar nessas três para poder ilustrar para vocês. Então, o que leva ao rompimento com a norma de gênero imposta pela sociedade? Pois ela não é aceita e não se sente pertenciente ao que lhe foi imposto de maneira compulsória. Isso é para qualquer pessoa, né? Não só as pessoas trans. Porque o médico, ele não faz nenhum outro tipo de teste, né? Quando uma pessoa nasce, o médico diz algo que marca toda a sua vida através de um teste visual. É só um teste visual. O bebê nasce, né? Tudo bem que tem os exames de... as ultrassomografias que já mostrem o sexo do bebê, né? Na barriga da mãe, mas o médico não faz outro exame. Ele olha no terminal da obra genital e, a partir disso, determina que essa pessoa será homem ou mulher. E, será que são suficientes para aquele bebê que está nascendo? E, como ficam as pessoas intersexuais? As pessoas intersexuais, antigamente, eram usadas pela medicina com o nome de hemafrodita, mas, hoje em dia, a gente usa o termo intersexual. O hemafroditismo são só para seres irracionais. Nossos seres humanos não somos considerados hemafroditas. O termo correto é intersexual ou intersexualidade. E, quando não existe diferença aparente no corpo, né? Que é o caso dessas pessoas. A pessoa nasce e, às vezes, pode estar essa diferença interna, na questão biológica, fisiológica. A pessoa pode estar com o genital aparentemente perfeito. E, essa diferença pode estar internamente no corpo. E, quando essa diferença de gênero é interna, é ainda mais complicada. Tudo isso acontece porque partimos do pressuposto que existem apenas dois tipos de condição humana. Um homem e uma mulher cisgêneras. A pessoa cisgênera é a pessoa que não é trans. Por exemplo, a pessoa cisgênera é a pessoa que, quando ela nasceu, o médico olhou lá, viu determinado tipo de órgão genital, viu uma vagina, é menina. e, ela se identificou com tudo que, socialmente, culturalmente, é identificado com o que é ser menina na sociedade e ela se identificou em que ela é uma menina. Isso é uma pessoa cisgênera. A pessoa trans é o contrário disso. Mas, o que vem a ser homem ou mulher? Cada pessoa vai responder de maneira diferente. Não existe uma resposta certa. Cada pessoa vive o que é ser homem ou mulher a seu modo, diferente. Não podemos afirmar que tal coisa ou atitude é de mulher ou de homem. Porque a construção da identidade de cada indivíduo é diferente e perpassa por subjetividades que, muitas vezes, não tem ligação com o padrão normativo. Eu estou querendo dizer com isso. Por mais que, até essa pessoa cisgênera seja identificada ao nascer como, por exemplo, mulher, ela pode ter atitudes ao decorrer da vida que, não necessariamente, são lidas como mulher. Mas, ela ainda sim é uma mulher porque ela se identifica com o ser mulher dela. As pessoas trans, elas deturpam ainda mais essa norma porque elas não se identificam mesmo. Não se identificam, elas não se sintem confortáveis com essa posição que foi imposta só de maneira biológica. Então, as masculinidades e as feminilidades são ressignificadas. Isso são o que as pessoas trans fazem. Elas ressignificam seus corpos e suas vidas por ter características completamente diferentes do que é aceito pela norma como padrão. As pessoas trans desconstroem essa aparente dicotomia quando foge o do binarismo que é imposto e naturalizado. O binarismo seria esse homem ou mulher cisgênera que não necessariamente segue a norma, mas que também é imposto que essas pessoas sigam essa norma. Tanto as pessoas cis quanto as pessoas trans. Quando eu falo pessoas cis, são as pessoas cisgêneras que eu expliquei antes. Então, tudo que foge da norma do que é visto perigoso, tudo que foge da norma é visto perigoso e tende a ser monitorado, perseguido e controlado. Desse modo, o binarismo poder se exerce nos corpos de pessoas trans, fazendo com que sejam reduzidos a patologia para terem acesso a modificações corporais. O mesmo pode acontecer nas questões relacionadas à alteração de prenome e sexo dos documentos. O que acontece? As pessoas trans estão no DSM e no CID. Nós estamos lá no CID 10, F64, a gente até grava CID 10, F64. E, para essa pessoa poder fazer essas reconstruções corporais nos corpos e tomarem as decisões de quererem modificar os seus documentos, elas são influenciadas por esse poder biomédico que diz o tempo inteiro que ela é uma doente mental. Então, nós estamos lá na categoria de disforia de gênero que o psiquiatra e a psiquiatria e a psicologia tem que acompanhar essa pessoa durante dois anos para que uma outra pessoa que não vive o que essa pessoa trans vive diga que ela é o que ela já sabe que é. Porque nenhuma pessoa que não é trans, uma pessoa que é cis, nenhum médico chega para ela e fala, não, você é uma pessoa cis mesmo. Você está seguindo a norma certinha, você é cis, está certo. Mas, uma pessoa trans precisa de um laudo, precisa de outra pessoa dizer, passa por esse teste de dois anos para dizer que ela é uma pessoa que ela já sabe que é. Então, infelizmente, acontece isso. E, para fazer as retificações de documento, acontece a mesma coisa, não é simples, não é fácil. As pessoas trans que querem mudar os seus nomes, que nem todas querem mudar o seu direito de cada um, como eu falei, as subjetividades de cada pessoa, cis e trans, são plurais. Então, é uma dificuldade, porque o juiz, a gente tem que entrar na justiça para mudar a documentação. Por exemplo, você viola uma mulher e só porque ela tem um genital ou uma fisiologia diferente das demais mulheres, ela tem que entrar na justiça para poder trocar a sua documentação. E o que o juiz pede? O juiz vai lá consultar o psiquiatra e o psicólogo para requerer esse laudo. Então, até o judiciário nos cobra que o médico forneça esse laudo para que a gente possa estar mudando o nome. Então, a gente perpassa pelo poder biomédico e pelo poder jurídico também. Isso é um grande sofrimento para as pessoas trans, porque isso esbarra na base. Como que uma mulher, que você olha e vê uma mulher que tem documento, é Maria, mas está no documento do João, aí ela é impossibilitada de ir no médico, porque ela é amarrada na consulta, as pessoas não acreditam. Não, esse documento não é seu, esse documento não é meu, é falso, não é meu. Aí fica aquela coisa, aí passa a sofrer constrangimento. Mesma coisa na escola, você vê o menino, você olha para ele e vê o menino e aí os profissões não aceitam o nome no qual ele se identifica. Tem que ser o nome que está registrado no documento dele. E aí, essas pessoas são privadas de N coisas, não basta só a opressão social, ainda existe essa opressão do poder biomédico exercido sobre nós. Então, isso é muito complicado viver nesse sentido. E não é vitimização, infelizmente, isso é uma realidade e que acontece. Então, muitas das vezes, a pessoa trans tem que ser passável. Passável é quando uma pessoa trans é lida com uma pessoa que não é trans. Por exemplo, uma pessoa que já fez as suas cirurgias, tomam o hormônio há um determinado tempo e ela hoje passa na rua, ninguém identifica que ela é uma pessoa trans. Então, essa pessoa trans tem que ser passável para, ou no mínimo, apresentar uma expressão de gênero binária para ter o direito de alterar sua documentação. E até essas pessoas que têm essa leitura, às vezes, também não conseguem fazer essa alteração. Porque, muitas das vezes, o juiz é preconceituoso e ele não dá esse parecer. De modo que, não restam alternativas além de aceitar que julgue o corpo e a expressão como patológicos. Quer dizer, só o fato de a gente ter que estar indo lá requerendo um juiz, através de laudo, que ele diga para a gente e dê esse parecer favorável da troca, isso já é uma patologia também. Já é, mais uma vez, não só o poder médico, mas também o poder jurídico dizendo que as pessoas trans são doentes. E, assim, o binarismo influencia negativamente a vida das pessoas trans. Pois, o fato de fugir de uma chamada norma faz com que a medicina diga que a pessoa, o corpo e a expressão desse indivíduo possam ser diferente de uma doença. Mas, quem não é diferente? A gente olha aqui, eu estou lendo aqui, todo mundo aqui é diferente, ninguém é igual. Então, se a gente for pegar para cada pessoa a diferença de cada um, e a gente vai botar a doença em cada pessoa, ninguém é igual a ninguém. Mas, o que é o diferente? Que norma é essa? Para quem é essa norma? É norma para quê? Para quê? Cada pessoa responde essas perguntas o seu próprio nome. Para cada um, a norma, a normatização, o que é padrão e visto de maneira diferente depende do seu lugar social. Quer dizer, para cada pessoa, essa norma vai ser diferente. por exemplo, o que é norma para a gente aqui pode ser norma lá no Japão, por exemplo. O que é norma para uma pessoa de classe periférica, o que não é norma para uma pessoa periférica pode não ser norma para uma pessoa de classe média, classe média alta. O que não é norma para uma pessoa branca pode não ser norma para uma pessoa negra. Isso varia, porque a vivência de cada um é diferente. Os lugares sociais dessas pessoas são diferentes. Então, não tem como você botar numa caixinha e dizer homem é só isso, mulher é só aquilo. e isso é patologizante também, porque está dizendo que as pessoas têm que ser só de uma determinada maneira. A cidadania das pessoas trans deve ser levada em conta no que diz respeito ao acesso à saúde, à educação, ao trabalho. Se isso é um direito de todas as pessoas, então, por que para as pessoas trans esse direito é negado? Porque é negado, como eu falei antes, a gente é negado no básico, porque esbarra no nome que é a principal barreira das pessoas trans, uma das principais. e eu acredito que seja a primordial, porque se você não tem um nome, você não tem nada, você não consegue acessar as coisas se você não tem o nome respeitado. Como é que você vai sair de casa, se você está passando mal, você vai no médico e você não consegue ser atendido pela pessoa que está no guichê para fazer a sua ficha. Você está falando para ela que o seu nome é esse, só porque o seu documento diz uma coisa e ela está vendo que não é a outra, ela vai te chamar para ter nome do documento. Então, esbarra no básico. E se isso é de todas as pessoas, por que para as pessoas trans isso é negado? Apenas porque essas pessoas transgrediram a norma de gênero? Será que é só isso? Então, uma pessoa que é cis, uma pessoa cis é uma pessoa que não é trans, eu estou marcando que é para vocês entenderem que é uma pessoa cis. Então, uma pessoa que é cis e queira fazer as modificações corporais, ela não é vista como doente, ela é considerada capaz de assumir essa responsabilidade pela de sociedade. Uma pessoa trans não é vista como capaz de tomar essa decisão para a sua vida. Por exemplo, uma mulher que não é trans, é uma mulher cis, é uma mulher xixis, nasceu xixis, tem vagina, se a gente ficou como mulher, é mulher, a vida inteira. E aí, ela quer fazer uma, uma, botar silicone. O médico não vai questionar que ela é mais ou menos mulher porque ela está colocando silicone. Um homem que nasceu xixis, se identificou como homem, desde que nasceu, durante a vida, quer fazer uma cirurgia para reconstruir o peitoral. Essa cirurgia é pouco conhecida, mas ela existe, né? A gente que trabalha com educação física vê muito isso. Não pensam vocês que esses peitorais bonitos que aparecem por aí, nem sempre aquilo é malhação, não. Existe uma cirurgia que faz com que o peitoral do homem fique tonificado. Ele pode fazer isso e ele também não é questionado o fato dele ser homem em nenhum momento. Então, por que que a pessoa toda tem que estar passando por esse critério todo patológico e para essas pessoas não vai passar desse critério todo, né? Eu acho que tem alguma coisa errada. Para ter acesso aos mesmos procedimentos, precisa passar por dois anos de comprimento compulsório para apenas ao final do espelho não ouvir de uma pessoa cisgênera o que ela é, como eu já disse. Então, esse é um privilégio que essas pessoas que não são trans, as pessoas cisgêneras, possuem. Ou seja, todas as pessoas reconstruem os seus corpos o tempo inteiro, né? Existem pessoas que emagrecem, que engordam, que fazem cirurgias plásticas, que teimam na academia para definir seus corpos e não se pensa no controle e regulação dessas atividades como é feito para pessoas transgêneras. Quer dizer, o corpo é plural, né? Existem diversos tipos de corpos, né? Pessoas gordas que assumem os seus corpos e têm orgulho de serem gordas, legitimam esse corpo que é gordo, né? Pessoas que são deficientes físicos que superaram e hoje são atletas e trabalham com esportes em vez de os pan-americanos. Elas legitimaram aquele corpo, empoderaram aquele corpo, né? As pessoas... Existem N tipos de corpos, né? Vários N corpos. E, em nenhum momento, as pessoas são questionadas com esse requinte de não acesso às coisas como as pessoas trans, né? Então, como que uma doença, né? Que, para a medicina, é um tostorno de dente de gênero ou uma disforia de gênero que possui um problema aparentemente na mente é curada através de modificações corporais? Porque os médicos, né? E a própria medicina, ela acredita que essas constituições corporais, essas cirurgias e a hormonoterapia, isso são coisas que vão ajudar para nós, né? Pessoas trans, são ferramentas que vão ajudar nós, pessoas trans, a estarmos melhores com o nosso corpo. Não existe remédio, né? Ela explicou bem aqui. Não existe remédio para pessoa trans. Não existe. Quer dizer, eles acham que o remédio são esses procedimentos. Só que isso não é remédio, porque se fosse remédio, uma pessoa cis que faz também um procedimento idêntico, seria remédio também. E não é remédio. Então, a gente não, a gente é contra esse caráter patológico das identidades trans, porque isso é uma contradição enorme. Como que uma pessoa que não é trans tem todos esses acessos sem ser de caráter patológico e a gente tem que ser patologizado por isso, né? Então, a despatologização das identidades trans, existe um movimento internacional que são a favor da, que são contra a despatologização, contado no acesso ao direito e à cidadania das pessoas trans. E é muito importante que as pessoas trans possam viver com menos um estigma, o de ser doente. Porque, se a gente for pensar de maneira interseccional, existem pessoas trans de diversas maneiras. Pessoas trans brancas, pessoas trans negras, pessoas trans indígenas, pessoas trans, sabe, de vários tipos, né? Então, ela vai perpassar por vários tipos de preconceito que decorram da vida de acordo com como essa pessoa era na sociedade, né? E aí, ela tem que viver ainda mais com esse estigma de ser doente, de se lido como uma pessoa que é doente mental, né? Tem de ter, tem de se ter o acesso à saúde e a promoção da saúde, né? Com a especificidade das demandas trans, sem que isso seja um diagnóstico de doença imposto, né? Ou seja, a gente quer acesso à saúde, né? E para ter esse acesso à saúde, não necessariamente precisa ser caracterizado como doença. A gente não, isso é minha opinião pessoal, também, a questão não é estar no CID, a questão é como estar no CID, porque as mulheres grávidas, a gravidez, as mulheres grávidas têm esse acesso à saúde, gravidez está no CID e atriz da doença, né? Uma mulher grávida não está doente, ela está grávida, é um, é um algo que ela vai vivenciar durante nove meses ou menos e, posteriormente, ela vai deixar de estar naquela condição, é uma condição, a pessoa trans vive condições, né? Isso tem que ser respeitado e deve, deve, deve ter acesso para que, a saúde, para que essas pessoas possam fazer esse procedimento, né? e, dessa maneira, podemos entender que a pessoa trans é como qualquer outro ser humano e que seu corpo é legítimo, que, para tanto, o corpo cis deixa de ser o único modelo válido socialmente, né? Quer dizer, esse corpo de homem, pênis, XY, mulher, vagina, XX, eles caem já, porque existem pessoas trans que não querem fazer transgenitalização, né? E, isso não quer dizer que elas não sejam menos ou mais trans, elas simplesmente ressignificaram seus corpos e elas entendem que o corpo delas são legítimos dessa maneira, né? Necessariamente, ela tem que fazer tudo o que está escrito no protocolo, lá, do processo transexualizador, porque, pelo SUS, as pessoas trans podem fazer essas modificações pelo processo transexualizador, né? Que existe todo o protocolo de, que está nesse protocolo dos dois anos de psicologia, né? De acompanhamento psicológico e tem acesso à hormonioterapia e às cirurgias, né? Mas, em contrapartida, também é algo que não é tão real assim, porque não acontece de maneira tão simples, né? Para a saúde pública, de maneira geral, está um caos, né? Para as pessoas trans, não é muito diferente, né? O que, a diferença que esbarra em todas as questões sociais que eu falei, né? Então, o corpo trans, com suas cicatrizes, construções, reconstruções corporais, também tem sua legitimidade na própria vivência do que é ser trans. Quer dizer, hoje, a gente ressignifica e legitima o corpo trans, a gente não tem vergonha de ser trans, né? Eu sou um homem trans e eu não tenho vergonha disso. E as pessoas trans, muitas pessoas trans não têm mais vergonha de serem e dizer sou uma pessoa transexual, sou uma pessoa transgênera, sou uma pessoa travesti. As pessoas hoje não têm mais vergonha disso. Elas passaram a possibilidade dessa barreira. É a medicina que chama a gente de doente, mas a gente não se considera doente, né? Então, todos os corpos sofrem modificações ou construções conforme o tempo e a vida passam. Mas, o corpo trans subverte o padrão que é tido como o ideal. O corpo e a identidade trans também podem e devem ser ideais e legítimos. E, como diz Boa Ventura de Souza, lutar pela igualdade sempre que a diferença nos discrimine e lutar pela diferença sempre que a igualdade nos descaracterize. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos